E nós vamos ao Rio de Janeiro com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, existe um ditado muito famoso que diz que uma mentira contada mil vezes torna-se realidade. Um ditado de Joseph Gables, um nazista famoso por fazer a propaganda do regime nazista. E esse ditado, ele é muito utilizado pela esquerda brasileira, por parte da imprensa brasileira que tenta a todo momento atacar o governo, criando narrativas diariamente para poder desgastar o presidente. Eu disse isso ontem aqui, a intenção deles não é fazer o presidente cair, porque eles sabem que o presidente não cai. O presidente Bolsonaro não sofre processo de impeachment, porque impeachment é coisa séria. Apesar de tantos processos que a oposição vem trazendo para criar narrativas, frise-se, esses pedidos de impeachment não têm sustentação jurídica, não têm fundamento. Esses pedidos são totalmente descabidos, são criados somente para alimentar a mídia com abstinência que, em outros tempos, recebia muitos bilhões para poder falar bem do governo. E o que nós temos visto com essa CPI, que toda hora vem os membros da oposição para atacar o governo, dizendo que há casos de corrupção, e rendendo homenagem a Renan Calheiros, mais sujo que Pau de Galinheiro, ao Omar Aziz, que é acusado, indiciado, investigado por desviados em 60 milhões da saúde do Amazonas e tantos outros. Olha o que nós temos aqui. Pela primeira vez eu vejo a imprensa, a imprensa, falando uma verdade. O Estadão divulgou hoje, Congresso vai usar a CPI como cerco a Bolsonaro até ano eleitoral de 2022. E aqui diz que a estratégia traçada por adversário de Bolsonaro para aumentar ainda mais o seu desgaste não se resume, porém, apenas às investigações sobre ações e omissões no combate à pandemia. Assim que os senadores encerrarem os trabalhos dessa comissão, a CPMI das fake news será retomada. A ideia é deixar o presidente sangrando até a campanha eleitoral de 2022. Estadão falou isso hoje. Isso é a comprovação de que há uma mídia que está em conluio com a oposição operacionalizando agentes do caos para fazer o presidente cair. E mais, o fato que a oposição vem sempre à tribuna para atacar o governo e dizer que é um caso execrava de corrupção, um caso grave de corrupção do governo Bolsonaro, o caso da Covaxin, hoje mesmo, na CPI, a diretora da Precisa diz que o governo tentou reduzir o preço da Covaxin. Ela disse na CPI, e mais do que isso, nenhuma dose dessa vacina foi comprada. Vivemos um momento de narrativas que estão sendo construídas contra o governo. Mas o presidente Bolsonaro, ele tem o apoio da população e é um homem ungido por Deus.